E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo Fortnite. Queria agradecer todo mundo que me apoia na loja, se você não me apoia e quiser dar essa força pra mim, só vem aqui em Loja The Eats em apoiar um criador, minha tag é Coyote SP, beleza? Então moçada, vim trazer uma dica pra você e quer ganhar o dinheirinho essa aí, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado Tick Bonds. Você vendo até 20 minutos de vídeo por dia ou convidando amigo, você ganha esse dinheirinho essa. Vou deixar o link aí de um vídeo, fixar no comentário desse vídeo aí pra você entrar e dar uma olhada aí pra ver como faz. Então também quero falar com vocês aqui, eu vou entrar aqui ó, hoje vai ter o show aí do Travis Scott aí no Fortnite, às 8 horas da noite, eu vou sortear 3 apoiadores aí que me apoiam aí pra ver o show comigo, beleza? Se o modo do evento tiver, comentar 4 pessoas, eu vou chamar 3 pessoas aí pra ver o vídeo comigo. Se você quiser participar, é só você tirar uma foto me apoiando e me marcar no Instagram, que tá aqui na descrição desse vídeo, eu vou escolher 3 pessoas pra ver o show. Vamos voltar aqui e agora eu vou ajudar vocês a fazer todos os desafios aí do Midas, que são a missão do Midas da semana 10, vai liberar agora às 11 horas da manhã. Vou ajudar vocês a completar 8 desafios e depois vocês podem desbloquear o Quilo Espeto ou Sombra se você tiver feito 18 desafios. E o primeiro desafio é você eliminar jogadores com espingarda, rifle de assalto ou SMG. Então você vai ter que eliminar 3 jogadores, cada jogador você vai ter que eliminar com uma arma que eu falei nesse desafio aí. Então são 3 armas, você vai ter que eliminar 3 jogadores. O segundo desafio é você vasculhar baús em partidas diferentes. Então você vai ter que vasculhar 7 baús, você tem que entrar em 7 partidas diferentes e vasculhar pelo menos um baú pra contar pra fazer esse desafio. O terceiro desafio é você eliminar jogadores ou capanga com armas lendárias ou armas de chefes, são aquelas armas místicas dos chefes dos local novos aí do mapa, beleza? Então você pode eliminar tanto o jogador como o capanga, vai contar esses desafios. Também são 3 eliminações que você vai ter que fazer dessa forma. O quarto desafio é você curar amigo aí ou companheiro com bazuca de atadura, beleza? Você vai ter que curar até 200 de vida, pode ser um companheiro ou amiga aí. Se você tiver no modo tumulto, eu acho que dá pra você curar os companheiros de equipe, beleza? Então curou até 200 de vida, já completou esse desafio aí também. O quinto desafio é você dança dentro de 10 segundos após você nocautear um capanga. Então você nocauteou o capanga, assim que nocautear ele, já faz uma dancinha. E você vai ter 10 segundos pra fazer essa dança pra completar o desafio. Eu vou mostrar em vídeo pra vocês como faz, é bem simples de fazer. Beleza? Já nocautei ele aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês outro desafio que você vai ter que fazer. Você tem que dançar 10 segundos após nocautear ele. Então nocautei, fiz uma dancinha aí, já vai contar pra fazer o desafio. O sexto desafio é você vasculhar chaves de tubo de ouro ou tubo de cano. Como eu não sei, chave de cano, eu não sei como vai vir dessa forma. Porque eu traduzi os desafios um pouquinho antes. Então se não for da mesma forma que tá vindo os desafios aí, vai mudar pouca coisa. Então essa chave aí de tubo de ouro aí, só aquela chave de cano de ouro. Você vai ter que vasculhar 5 chaves. Eu vou mostrar pra você nesse vídeo os locais das 5 chaves que eu encontrei. Pra você fazer esse desafio. Moçada, se puder se inscreva no canal, deixa like no vídeo aí. Se der, me apoia na loja que ajuda bastante. Então eu vou ajudar vocês a encontrar as 5 chaves de tubo ou de cubo ou de cano que vai ser o desafio. Eu não sei como vai sair porque eu tô gravando um pouquinho antes pra vocês. Então eu não sei como vai sair o desafio. A primeira chave vai ficar aqui, ó. Bem aqui, ó. No pântano, no grupo aqui perto da plataforma. Então ela não vai estar aqui porque eu tô gravando o desafio antes. Mas assim que sair o desafio, pode cair aqui que a chave de ouro vai estar aqui, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês os 5 locais aí que vai pedir o desafio. É só vocês caírem no local que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que vocês vai dar. É só cair nos locais que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês que vocês vai dar quando fazer esse desafio. A primeira chave vai estar aqui, ó. Bem onde tem esses canos aqui, ó. Ela vai estar quase de frente com ele aqui, ó. Pera aí, caindo aqui, ó. O pus lag aí, deixa eu sair aqui um pouco. Pode ver que tem ele aqui. Ela vai estar aqui, ó. Bem aqui no pé dele aqui, hein. Então aqui vai estar a primeira chave aí de cano ou de tubo que vai sair nesse desafio de ouro, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês os outros lugares que vai ter mais essa chave. E a segunda chave aí de cano aí vai estar aqui em chaminé chamuscante. Eu não sei se vai ser chave de cano, mas é aquela chave que você usa para apertar cano de ouro vai ser ela, beleza? Então vamos cair ali e já vou mostrar pra vocês onde vai estar a segunda chave aí que você vai precisar fazer, precisar encontrar pra fazer esse desafio, beleza? São cinco chaves aí, eu vou trazer elas aí pra vocês. Então a segunda vai ficar aqui, ó. Bem aqui atrás aqui dessas duas chaminés aqui. Bem nessa parte aqui. Eu vou mostrar a parte certinha que vai estar a chave aqui. Ela não vai estar aqui agora, mas assim se é o desafio, ela já vai aparecer aqui pra vocês, beleza? Eu não sei se vai ter mais de cinco chaves espalhadas pelo mapa, mas eu tô trazendo cinco aí que já vai dar pra você fazer o desafio. Ela vai ficar aqui, ó. Bem aqui em cima desse cano aqui, ó. Então, só quando assim sair o desafio, vem aqui, ó. Ela vai estar aqui bem em cima do cano aqui, bem aqui em chaminé chamuscante. Agora vamos pegar o wire aqui e vamos lá pra doca desleixada que eu vou mostrar também a terceira chave pra vocês. Pronto, estamos chegando aqui na doca desleixada. Eu vou mostrar pra vocês onde vai estar a terceira chave aí do desafio aí que vocês vão ter que encontrar, beleza? Ela vai ficar bem aqui, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Que tem esses canos aqui, ó. Ela vai ficar aqui no meio desse tipo esgoto aqui. Não sei se falar muito bem aqui, ó. Ela vai estar aqui, ó. Tá indo aqui. Opa, desculpa aqui. Então, ela vai estar aqui, ó. Vem nessas localizações aqui, beleza? Caiu aqui na doca desleixada. Já é a terceira chave aí de ouro de cubo que você vai precisar pra catar pra fazer esse desafio. E a quarta e penúltima chave de cano aí ou chave de cubo de ouro vai estar aqui no farol, beleza? Já vamos cair ali e já vou mostrar pra vocês o local certo em que ela vai estar. Não reclame se ela não está porque eu tô gravando antes, tá? Lembrando mais uma vez, a chave não vai estar aqui pra mim porque eu tô gravando antes e saiu o desafio. Mas assim que você é o desafio, você vinha no local certinho que eu mostrei pra vocês e vocês vão encontrar ela, beleza? Então, vamos cair aqui no farol que eu vou mostrar pra vocês onde vai estar a quarta e penúltima chave de cano aí de ouro que você vai precisar fazer pra catar nesse desafio, beleza? Então, vamos cair aqui, ela vai estar bem aqui nesse cantinho aqui, nessa parte aqui, ó. Aí aqui. Então, beleza, vamos aqui. Então ela vai estar aqui, ó, bem aqui nesse canto aqui, ó, de frente lá pro litoral aqui. Aqui vai estar a quarta chave aí de cano de ouro aí pra fazer o desafio. Agora eu vou mostrar pra vocês a última chave onde que ela vai estar. E a última chave de cano aqui vai estar nesse homem de cano aqui que tá andando aqui pelo mapa, beleza? Vamos cair ali e vou mostrar pra vocês onde vai estar a última chave aí pra você completar o desafio. Não sei se tem mais de cinco chaves, mas eu tô trazendo as cinco que pede no desafio pra vocês, beleza? Então vocês, vendo em todos os locais aí que eu mostrei pra vocês, vocês vão completar o desafio. Deixa eu cair aqui sim. Opa. Beleza, caímos aqui. Então vai estar aqui na ponta do braço dele, beleza? Então você vindo aqui, ó, bem nessa região que eu tô marcando pra vocês aqui, ó. Aqui é a última chave de cano aí que você vai encontrar, vai estar aqui na ponta do braço dele. Não precisa fazer na mesma ordem que eu fiz, pode fazer em ordem diferente. É só você ir vasculhando as cinco chaves aí que quando fazer o desafio. O sétimo desafio é você pescar um peixe quando você estiver utilizando o chupa, que é o helicóptero. Então você vai ter que estar utilizando ele e ir pescar um peixe pra completar esse desafio. É bem assim que fazer, é só você catar um helicóptero e ir naqueles pontos de pesca lá. Aí você vai no passageiro, pega uma vara de pescar ou um arpão, não tá especificando qual dos dois, se você pode pescar. E tenta pescar um peixe. Vou mostrar pra vocês em vídeo também como faz, é bem simples de fazer. Então moçada, eu vou ajudar vocês a pescar com o chupa aí, a fazer o desafio de pescar um peixe utilizando o chupa, beleza? Vou cair aqui, vou ver um local de pesca aqui, já peguei uma vara aqui e vou explicar pra vocês como vocês vão fazer esse desafio, beleza? É bem simples de fazer ele, por isso eu acho que é um local de pesca aqui pra nós pescar aqui, vou mostrar pra vocês como faz. Eu achei um local de pesca aqui, é só você cair do lado aqui do local de pesca, como eu vou fazer pra vocês, caindo aqui, já tô pousando aqui, vou mostrar pra vocês como faz. Pousou aqui, saiu aqui, mudou só de lugar aqui, como fosse, opa, vira, aí vai dar certo, beleza? Então é só você fazer isso, pescou um peixe, já contou pra fazer o desafio. Vem com o passageiro, para perto de um local de pesca aí, ó, e pega peixe aí que já conta pra fazer o desafio, beleza? É bem simples de fazer, pega um helicóptero, para onde que tem peixe, do lado assim e joga a varinha de pescar, você pescando peixe já conta pra fazer o desafio. O oitavo desafio é pra você causar dano a jogadores ou capanga lá no iate e também na agência em uma única partida. Então você vai ter que cair nesses dois local aí e causar dano tanto com capanga quanto a jogadores. Não precisa matar eles, só você causando dano já completa o desafio, é bem simples. O nono e penudo desafio é você visitar a agência, o espantalho e também o túmulo gorduroso, se não é assim que fala, desculpa se eu tô falando errado, em uma única partida. Então você vai ter que visitar esses três pontos de referência em uma única partida, eu vou mostrar como que eu fiz aí. É bem simples, você ir na equipe tubuta, você vai dar conta de fazer ele, eu vou mostrar os três locais certinho pra vocês. Então, moçada, eu vou ajudar vocês a visitar a agência, o espantalho, o túmulo gorduroso, se eu não tô enganado, em uma única partida. Eu vou mostrar pra vocês todos os locais aí que você vai ter que visitar, beleza? O primeiro local que nós vai visitar é a agência, todo mundo sabe que ela fica aqui. Então vamos visitar ela aqui primeiro, depois nós já vai pro espantalho, beleza? Não precisa fazer na mesma ordem que eu tô fazendo, é só você visitar na mesma partida e já conta o desafio. Então estamos caindo aqui na agência aqui, já estamos vendo ela aqui, você primeiro tem que visitar, chegar até ela aqui. Pus lag aí, as travadas. Então vamos pousar aqui, então aqui já... Então já iria contar aqui o desafio, beleza? Então agora nós vamos aqui, ó, pro sentido Fazenda Frenética, que nós vai visitar o espantalho, beleza? Pode fazer na equipe tumulto, eu acho mais fácil também. Se você quiser fazer na convencional aí no modo solo do esquadrão, é só você cair aqui na agência e já pegar o helicóptero e já ir lá pro espantalho, que também dá pra fazer, beleza? Eu acho que já tá bom aqui, eu vou pular aqui, já vou mostrar pra vocês onde fica o espantalho, fica aqui perto da Fazenda Frenética. Ele aqui, já estamos até vendo ele aqui, então aqui, ó, é o segundo local aí que você vai ter que visitar, beleza? Já vou cair aqui perto dele aqui, você já vai ver o nome aí de ponto de referência aí, ó, pode ver que nós estamos caindo aqui, beleza? Olha lá, espantalho. Então aqui é o segundo local, agora eu vou mostrar o terceiro local, que é lá no Bosque Choroso, que lá você vai ter que visitar o túmulo gorduroso, se eu não tô enganado, no nome do ponto de referência. Eu vou cair ali e vou pegar uma lancha, que é mais fácil pra gente completar o desafio e não demorar muito. Tem outro ponto de referência aqui. Então vem aqui na equipe do túmulo que você faz, que é mais fácil, se você morrer tem chance de você voltar, tem chance de você voltar e completar o desafio, beleza? Então é só fazer o trajeto que eu tô fazendo aí, que é mais fácil de você completar o desafio. Então vamos lá no Bosque Choroso, lá que eu vou mostrar pra vocês onde fica aí esses fulminos gordurosos aí, eu não tive aquela cabeça de tomate, que tá carinho de vendedor, beleza? Então vamos descer aqui, passar essa pontinha, passar aquela montanha ali, depois que passar a montanha e já pode descer aqui também da lancha aqui, que você já vai achar o lugar. Descer aqui. Os lags, mais um pouquinho de lag, que o computador ajuda muito. Vamos mostrar pra vocês onde fica aí os fulminos gordurosos aí, onde tá aquelas cabeças de tomate também, a de hambúrguer. Tá meio esperto pra mim não morrer aqui. Aqui, ó, já estamos achando eles aqui, ó. Então aqui é o terceiro local aí que você vai ter que visitar, Só que lembrando, é não uma única partida, tá? Não pode ser em partida diferente, não. Vai vir aqui, ó, fulminos gordurosos, beleza? Bem aqui onde que eu tô marcando pra vocês aqui, ó. Aqui é o terceiro local que você vai ter que visitar na mesma partida aí. E o último desafio é você causar dano a capanga quando você estiver disfarçado. Você vai ter que causar 100 de dano a capanga. É só você entrar lá na cabine de telefone, disfarçar. Ao que você vê um capanga, causa dano nele que você vai completar esse desafio. Também vou mostrar em vídeo pra vocês como faz, é bem simples fazer esse desafio. Então, moçada, o desafio é bem simples. Eu entrei ali na cabine de telefone, acabei de sair dali. É só você tirar 100 de vida de um capanga disfarçado, beleza? Então tá aqui o capanga aqui. É só você tá disfarçado e eu atirar nele. E você tirar 100 de vida já quando fazer o desafio, ó. Então, moçada, esses são todos os desafios da missão do Midas da semana 10, beleza? Vou entrar aqui no passo de batalha, vou entrar lá no Midas pra falar pra vocês. E assim que vocês completar 8 desafios aí, você vai poder vir aqui no Midas. Se você tiver completado os 10 desafios da semana passada, beleza? O total são 18 desafios aí pra você liberar o estilo, a espectro ou sombra do Midas. Vamos entrar aqui no Midas aqui, ó. Pode ver aqui, vou entrar aqui no esperto pra mostrar pra vocês aqui, ó. Conclua o 18 desafio. Então você concluindo o 18 desafio, você vai vir aqui. O desafio pra você liberar aqui no estilo sombra, você vai ter que pegar duas armas lendárias e entregar em pontos de entrega sombra. São aquelas caixas de correio lá do sombra. Você catou duas armas lendárias e você vai lá e entrega. Como entregar o peixe. Teve um desafio aqui, você teve que entregar o peixe pra liberar o estilo de uma skin. Vai ser da mesma forma, só que você vai ter que pegar duas armas lendárias e entregar nesses pontos aí de entrega aí, que é aquelas caixas de correio. E também pra espectro, a mesma coisa. Você concluindo o 18 desafio aqui, você vai vir aqui, ó. Então veja, eu escolhi aqui a espectro aqui pra vocês. Você vai vir aqui, ó, também concluindo o 18 desafio, vai ter aqui. Você vai ter que fazer a mesma coisa, catar duas armas lendárias, só que entregar em pontos de entrega aí do espectro. São aquelas caixas de correio que é a branca e a espectro. Você entregou duas armas lendárias lá, já completou mais desafio, liberou o estilo espectro aí da sua skin. Fala aí no comentário qual estilo você vai pegar sombra ou espectro aí. Eu acho que eu vou pegar sombra, beleza? Então esses aí são todos os desafios da missão do Midas. Você vai liberar agora às 11 horas da manhã. Caso algum desafio esteja um pouco diferente, me desculpa, moçado, que sempre eu tento trazer os desafios antecipados pra você, pra vocês ficarem sabendo como faz, tá? E se puder, deixa like no vídeo aí pra ele ser recomendado pra outras pessoas. Se puder, se inscreva no canal e também me apoia na lógica, ajuda bastante. E um forte abraço e fique com Deus. E aí